Olá, bem-vindos ao Maternal Mocotó, não, não, ao Engenho Mocotó, que tem convidados muito especiais. Essa família aqui, eu vou apresentando aos poucos, é muita gente. É isso aí. Essa é a Alice. A gente tem uma trupe em casa, começando pela Nina, de 12 anos, extrovertida, brincalhona, inteligente, meio artista. Oi, meu nome é Nina, eu tenho 12 anos e com certeza a minha comida favorita do Mocotó é o Baião de Dois. Aí a Flor, de 11, Maria Flor, que tem a alma de cozinheiro, acho que ela vai enveredar pelo como o da cozinha, é o que parece. É, meu nome é Flor, eu tenho 11 anos e minha comida favorita do Mocotó é escondidinho. E aí o Pedro, que tem seis, um moleque, um haiteiro, típico moleque, bagunceiro. Daí a Cora, com cinco, uma doçura, super meiga, brincalhona. E a Alice, de quatro, uma renta. Essa bicha é valente, é daquelas que chupa limão. Bem, imagina que com cinco crianças meio que não tem rotina, né? Tem sempre uma aventura e uma surpresa no meio do dia. Mas a gente sempre começa, nós, os dias, com um grande café da manhã, porque é a refeição que eu, como cozinheiro, consigo compartilhar com mais tranquilidade. E a gente vai preparar receitas ótimas para a família, para você fazer rapidinho quando está aquela bagunça. Inclusive para envolver as crianças e fazê-las ajudarem, né? Pelo menos assim é o que eu espero. A carreira na cozinha é exigente, né? São longas horas de trabalho, finais de semana, feriados, dias santos. Realmente é preciso bastante planejamento e força de vontade para conseguir cumprir uma agenda em casa, porque tem sempre algo te chamando para o restaurante, te chamando para a cozinha. Mocotó se formou justamente por causa desse apego às origens, às nossas raízes, né? Quando meu pai montou a sua Casa do Norte, em 1973, era justamente uma maneira, acredito que ele nem se deu conta disso no momento, era uma maneira de manter esse vínculo vivo. Sempre ouvi dele que um dia a gente ia ir para o sertão. Mas isso nunca se concretizou. A gente trouxe o sertão cada vez mais para cá, tentando fazer do Mocotó um passeão da cultura sertaneja, vencendo estigmas, preconceitos, a comida e a cultura nordestina era tida como pobre, grosseira, inferior. E a gente, ao longo do tempo, construiu uma linguagem que mostrou primeiro para o público paulistano, depois para a gente de todo o Brasil e daí para o mundo. Sim, a cozinha nordestina, a cozinha sertaneja tinha valor gastronômico e tem valor gastronômico. E também que tem muito a evoluir. E a gente está só começando. Você vai preparar, se for, com você. Vai ter bolo, vai ter tapioca, requeijão, só coisa boa. Me ajuda a fazer? Sim? Sim. Sim. Que tal quebrar os ovos? Quem quer quebrar o ovo? Então vamos lá, porque tem que ser rapidinho, porque todo mundo está com fome, né? Vai lá, Cici, mostra aí, que você sabe. Bate mais forte. Aí abre, sem esmagar. Vai se soca. Sem esmagar, puxa assim. Isso, foi quase sem esmagar. Ah, menina. Saiu tudo? Sim. Vamos lá. O que a gente já pôs aqui? Vamos ver quem lembra. Qual foi a primeira coisa que a gente pôs? Ovo. Ovo. Depois do ovo, aquele quadradinho. Queijo. Mandioca. Queijo. E mandioca também. Mandioca. E aquela coisa... A surca. A surca. Queijo. Manteiga. Coco ralado, né? Esse daqui, ó. O coco ralado. Gente. Gente, e por último, a menina colocou... Manteiga. Muito bem. Toque secreto, maravilhoso. Umburé, né? Vocês gostam disso, né? Olha aqui. É muito cheiroso, né? Pô, disfarça, né? A gente vai bater num processador de alimentos. Se não tiver, pode ser um liquidificador. Só ir mexendo pra garantir que tudo seja homogenizado. A gente não vai bater demais. Porque a gente quer um bolo de mandioca fofinho. Parecido com um bolo tradicional, com farinha. Se a gente bater muito, ele vai virar um bolo ligado. Aquele bolo maceto de mandioca. Que é gostoso também. Mas não é o que a gente quer hoje aqui. Vamos ver que cara tem. Já? Nossa, é tão rápido. Sim, gente. Não pode bater muito. Lógico que pode. Tá bom, tá bom, tá bom. Não quero de nada. Tem sim, tem cheiro. Tem cheiro de maravilha. Ó, vamos ver que consegue sentir o cheiro do coco, do queijo, da manteiga. Eu consigo. Eu também. É muito cheiroso, né? Olha só, meninas. Que cheiro bom. Ó. A gente vai bater mais? Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Peraí, Pedroski. Eu vou dessa vez. Sim. Peraí, Pedro. Não vai ser você. Vai lá, Cocó. Devagarzinho. Agora eu sou. Tá vendo? É feliz. Você também, pai. Eu acho que tá bom. Vamos ver. Olha só. Tanto queijo. Hum, parece bom. Ó, esse é o ponto da massa. Ela não pode tá batida ou liquefeita. Ela tem que ter uma textura ainda onde você vê os granulozinhos da mandioca. Tá bem? Esse é o ponto. Colocou o fermento, vamos bater só o suficiente pra misturar. Eu, eu pato, pato. Muito bem. Eu pato. Peraí. Pedro, eu pato. Vamos. Pedro, eu pato. Pedro. Eu vou bater, então. Pronto. Agora, vamos assar esse bolo que eu tô com muita fome. Eu também. Sim, eu também. Parece que tá muito bom. Quem tá com fome? Eu. Quem quer ajudar a bater a... Peraí, ó. Tem uma forma pra cada. Por favor. A minha... Peraí, peraí, gente. Ó, ó aqui, ó, que vocês tão fazendo. Gente, gente. Pedro, Pedro. Peraí, deixa aqui. Gente, não mexe. Rapidinho. Peraí. A gente vai fazer um de cada vez. Gente, faz cada vez. Eu vou colocar um. Você vai bater ela pra ela ficar retinha. Tá bom? Vai ser a sua. Assim, ó. Consegue? Pessoal, ó, vou assar o bolo. Que tal vocês irem brincar lá na horta? Sim. Quando o bolo estiver prontinho, eu chamo vocês. Que tal? Aê, juízo, hein? Juízo, por favor. A gente vai daqui a pouco, pode ser? Me ajuda a levar o bolo. Bolo no forno, crianças brincando. Esse é o tempo que a gente vai ter pra preparar uma tapioca de cuscuz. Que acaba com o dilema na mesa do nordestino, de quem gosta de comer, de escolher. Tapioca ou cuscuz? Bem, minhas ajudantes, Nina e Flor. Figuras, né? Vão me ajudar aqui. Tá bem? Então, ó. Vamos correr porque eu quero deixar tudo pronto em menos de 20 minutos, que é o tempo que o bolo tá no forno. Então, ó. Polvilho doce. Hum! Tenho 200 gramas aqui. Cuscuz, aquela farinha flocada de cuscuz. Flocão. Que a gente bate no liquidificador pra ficar bem fininha assim. No ponto pra uma tapioca. Nina, uma pitada de sal, por favor, aqui. Generosa. Generosa, Nina. Tipo, 10 vezes isso. Tudo bem, né? Vai ficar salgada e a culpa não vai ser minha. Vamos lá, Flor. Essa água aqui. Aos poucos eu potei de uma vez. Potei por... Tudo. Tudo? Sim, sim. Olha só. Então a gente tem aqui 150 gramas de polvilho, 150 gramas de cuscuz batido pra ficar fininho, uma pitada generosa de sal e 180 ml de água. No tempo em que o cuscuz vai se hidratando aqui, a gente vai fazer um requeijão. Ah, é muito bom esse requeijão. Artesana. Olha a cara dessa massa. Eu vou deixar ela aqui quietinha, hidratando. Vai ser o tempo da gente finalizar nosso requeijão. Rapidinho, né? Eu tenho o leite aqui bem quente. Flor, que tal dar uma mexidinha? Sim. A gente deixou no fogo bem baixinho pra não correr o risco de subir e fazer ainda mais bagunça, né? Mais do que a gente já tá fazendo. Pois é. Então, nossa família grande aqui tem uma receita grande de requeijão, que pode ser feita pela metade. Mas eu tenho 2 litros de leite e 80 ml de vinagre, que pode ser o vinagre da sua preferência. A gente gosta muito dos de fruto, então aqui é um vinagre de maçã. E pode ser também suco de limão. Inclusive, pode ser uma mistura de vinagre e suco de limão também, meio ao meio. Fica muito bom. Mas aqui, vinagre de maçã. Tá no ponto, Flor? Bem quente o leite? Acho que tá. Muito bem. Então se eu acho que tá, eu também acho que tá. A gente coloca o vinagre de uma vez. Vai mexendo bem devagarzinho. Isso vai ajudar a coalhar o leite, a formar aqueles coágulos de proteína. Nossa, já que rápido e rápido. Muito bom. Agora, ó, eu vou tirar da boca do fogo. Deixar ele repousar um minutinho. Desliga aí, Flor. Aqui e aqui. Então vamos preparar nossas ferramentas, né? Deixa eu sentir. Então a gente tem o leite jacoalhado com vinagre, creme de leite quente, manteiga, uma pitada de sal e um queijo mineiro curado, delicioso, que vai dar um toquezinho no nosso requeijão. E também vou usá-lo pra nossa tapioca. Vou coar a massa e eu vou tomar cuidado pra preservar cada gota desse soro, que é um ingrediente tremendo. A gente faz em casa feijão branco cozido no soro de leite. Sim, fica muito bom. Muito bom. A gente usa pra fazer marinadas, pra fazer cozidos como galinhadas. Aquela galinhada no arroz. Nossa, é a melhor galinhada do mundo. Não desperdice esse ingrediente maravilhoso, super nutritivo. Flor vai me ajudar e Nina vai me ajudar. Põe essa panelinha aqui. Panela apoiada. Flor, segura isso daqui. Sim. Vou usar uma peneira mais fina que eu tiver. Meu Deus, que pesado. Força, Florzinha. Pessoal, olha essa massa como tá linda, firme. Olha a flor como tá suando aqui. Deixa escorrer um pouquinho. Quando começa a diminuir o fluxo do soro, normalmente você tá na textura ideal pra isso. Então... Olha só, saiu tudo. Isso eu vou reservar pra um outro uso. Nina, que tal você ir lá dentro e procurar potinhos pra gente colocar o nosso requeijão? De vidro e com tampa. Olha, pai, achei as potinhas. Põe aqui, Flor. Fale de fofinhas. Simbora. Assim? Pode, sem medo. Aê. Manteiga. 50 gramas de manteiga. Sal. A gente usa aproximadamente 6 gramas de sal. E se controle aqui, você não precisa de muito queijo. Um pouquinho, só pra trazer aquela lembrança fermentada. Vamos lá, bater nosso requeijão. Começar na velocidade baixa. Pronto nosso requeijão. Nossa, então é muito rápido. De fazer, eu achei que demorava muito mais. É muito rápido. Cheira. Nossa. Muito bom. Tem cheiro de leite quente, mas com queijo. Ó, na hora certa. Olha aqui a textura do requeijão. Quando ele tá quente, como tá agora, ele vai ficar bem fluido. Conforme ele esfria e depois resfria, ele fica super cremoso. Mas olha isso. De verdade, ele fica super cremoso. Olha só, prontinho. Nosso requeijão. É só tampar. A gente vai colocar pra resfriar. E já preparar nossas tapiocas. E tirar o bolo do forno. E comer o mais importante de tudo isso. Eles ficam lindos. E o cheiro. E agora, pra continuar nosso programa, a gente vai fazer a tapioca de cuscuz. Que a gente come muito lá em casa. Quase todo o café da manhã tem e é a minha favorita. Agora é peneirar essa massa. Tá bem hidratada. E como numa massa tradicional, que a gente faz a partir do polvilho doce. A gente vai pressionando a massa contra a peneira pra ela ficar soltinha assim. Pessoal, agora é a hora de ver se essa massa deu certo. A tapioca era bem quente já. Ela parece que é muito boa. Vamos ver. Ah, esse cheiro. Que tal uma com queijo? Sim, sim. Eu gosto de espalhar o queijo na massa como um todo. Pra ela absorver todo esse calor. Como a gente sempre dobra a tapioca, normalmente tende a colocar recheio de um lado só. Só que aí você acaba desperdiçando esse calor pra derreter o queijo. Nossa, a tapioca de queijo aqui, crocante. Então a gente vai fazer um teste e ver se ficou boa. Que tal? Eita, não é isso? Isso parece bom. Tá quente. Tá bem quente. Cuidado. Isso tá perfeito. Bom, não é? Tá muito boa, pai. Que tal agora provar uma tapioca de cuscuz com requeijão artesanal? Sim. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Nossa, vai ficar uma delícia. Espalhar com bastante cuidado, sem pressionar a massa. Isso vai garantir uma tapioca fofinha, crocante. Parece promissora, né? Essa daí vai ficar crocante. Pra você saber que a tapioca tá cozida, é muito fácil. Quando ela começa a retrair, você percebe que tem um espaço aqui na borda da tapioqueira. Sinal que ela já tá cozida ou quase cozida. Você pode passar a mão delicadamente. Se a farinha não estiver solta, esse é um ótimo sinal. E não precisa virar a tapioca. Ela é tão fininha que ela cozinha assim, completamente. Mesmo de um lado só. Olha aqui, ó. Soltinha. Flexível ainda. Que tal um pouquinho de manteiga? Antes do requeijão. Obrigado. Olha isso. Nossa. Que tal? Nossa, o bairro lindo da crocância na parte de fora. Ver isso sem poder comer é uma tortura. E o cheiro do milho? O cheiro do milho com manteiga. Tem cheiro de cuscuz, mas melhor que cuscuz. Tem cheiro de café da manhã na casa de uma avó sertaneja, né? Sim. Olha só. Nossa tapioquinha. Nossa, eu... Dessa eu vou querer participar. Nossa, o barulhinho quando corta da crocância assim, vai quebrar. Isso não é S.M.E. Vamos também. A gente pode molhar na requeijão. Vou dar ideia. Que tal? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu testar primeiro, né? Que tal, gente? Minha vez. Ficou muito bom. E você, Flor? Muito, muito bom. Meninas, o que acha da gente desenformar esses bolos e chamar os pequenos? Vamos ver se deu certo? Sim. Esse tá bonito, hein? Será que vai desenformar? Não. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, moleque. Olha isso, gente. Ai, esse bolo é muito bom, que ele fica crocantinho por fora e molinho por dentro. Uhum. Nossa. Tá ouvindo, crack? Uhum. Isso parece perfeito. Que tal a gente chamar os pequenos? Uhum. Chama um ou chama o outro? Combinado? Pedro! Cora! Cici! Quem quer provar? Eu! Eu! Olha esse cipolo quentinho. Segura direitinho, hein? Cuidado. Pai? Minhoca? É um pedaço? É um pedaço. Vamos para o Brasice. Uhum. Tá, 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 tá. Tá meio bom, tá com um pouquinho mais. Minha chefe, papai. Tem parte, tá muito bom, Pedro. Pessoal, esse é o gostinho de um lanche numa família sertaneja. Tomara que tenham gostado, que façam em casa essas receitas e que a gente se veja aqui na próxima. Até breve. Tchau! 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 Você que tem filhos, tá mais que convidado pra vir aqui. Comendadinhos, tapioca e muito mais. Te espero. Espera a família toda aqui. Até breve. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Equilíbrio é um conceito muito mais fácil de entender do que de praticar. Mas com o passar do tempo, você vai vendo e diferenciando as coisas que têm valor mesmo. E com certeza estar com a família é a coisa mais valiosa. E com certeza estar com a família é um conceito muito mais fácil de entender do que de repente 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 de